A cultura da Belva descreveria ela com diversidade, somos um time de quase 80 pessoas e muito diverso esse time, pessoas aqui na Espanha, eu mesma brasileira moro aqui, pessoas morando no Brasil, pessoas morando no México, Argentina, muitas culturas diferentes. Nós temos a gente trabalhando em todos os lados, desde Grecia a Brasil, e há uma cultura, eu acho que é como se conhecer as outras pessoas, embora nunca as tenha visto físicamente. Eu realmente gosto da diversidade aqui, para que você tenha a oportunidade de trabalhar com pessoas de diferentes backgrounds. Eu acho que somos pessoas que estamos preparadas para pensar em como executar e como resolver problemas, centrarnos em que é o que temos que fazer, e tentar ajudar a todo mundo que este com nós, para poder nos movermos muito mais rápido e como um equipe. O que eu mais gostei aqui na Belva é trabalhar com pessoas muito talentosas, então é tanto divertido e engajar, trabalhar e aprender todos os dias. Todo mundo é muito talentoso e os que levam mais tempo aqui não importa nada compartilhar todo o seu conhecimento com o resto do equipe, e os mais jovens que absorben como esponjas, e que realmente é um equipe muito forte e é um gosto de aprender de toda a gente do equipe. O que eu mais gosto é que há uma cultura muito forte na parte de engenharia e também de produto, é dizer, se se requiere fazer algo que é um pouco mais técnico, se tem que fazer. Também, todas as decisões que fazes, há bastante autonomia. Uma oportunidade de manejar e ter um equilíbrio de vida pessoal e trabalho. A alegria e o amor que todo mundo comparte aqui também está muito presente na cultura, mesmo em remoto, nesses últimos tempos que têm sido bastante difíceis. Essa alegria, essa vontade de conhecer a todos os que estão entrando, aos que são os mais antigos até os mais novos, nós estamos sempre presentes e sempre tentando colocar alegria em tudo que a gente faz. No final, o esforço conjunto sempre é melhor que a suma de esforços individuales, porque compartilhamos experiências, compartilhamos pontos de vista e nos complementamos a maioria das vezes. E que nos vai fazer poder ser uma companhia que defina o futuro da ATAM no Open Banking.